Fala galera, beleza? Eu sou o Casinho e você está no IPGX e hoje eu vou estar fazendo um vídeo desse joguinho aqui, Cultist Simulator. Não vai ser exatamente um Let's Play, beleza? Vai ser mais um tutorial, aproveitando que o jogo não tem um modo tutorial, beleza? E o jogo também não tem opção de você colocar o jogo em português, então eu vou meio que estar pegando todas as informações que eu fui pegando, à medida que eu fui jogando, informações que eu fui pegando na internet, e poder estar passando aqui pra vocês da melhor maneira possível, pra que vocês entendam como é que funciona esse jogo, tá? E que vocês possam jogar aí e curtir esse jogo aí também. É bem interessante, tem as suas falhas, mas é um joguinho bem interessante. Então vamos lá, assim que a gente clicar em novo jogo, a gente vai cair direto no jogo sem explicação nenhuma, então por isso que eu achei que um tutorial era necessário, beleza? Então antes da gente começar aqui, inscreva-se no canal, deixa o seu like maroto aí e vamos que vamos! Então vamos lá, a gente já começa aqui no seu tabuleiro, né? Aqui tá a mesinha, aqui tá a sua carta, né? Sua única carta e a única caixinha aqui. Nesse jogo basicamente é isso, você tem cartas e você tem caixas, você coloca as suas cartas nas caixas, aguarda um contadorzinho zerar e você vê o resultado depois, tá bom? Essa aqui é a primeira caixa disponível, a caixa do trabalho, e essa aqui é a sua primeira carta, a carta do emprego mundano, beleza? Então a gente vai colocar aqui e quando a gente der start vai começar um contadorzinho, 10 segundos e a gente vai ter um resultado disso aí, tá ok? Com o botão M eu aumento a velocidade, N eu volto ao normal e a barra de espaço pausa, tá ok? Eu vou deixar o jogo rodando, seguindo o seu curso aqui e à medida que as coisas forem aparecendo, eu vou explicando o que que é, tá ok? Pra que vocês possam saber como é que funcionam aqui os esqueminhos do jogo. Então basicamente você consegue jogar aqui só com um dedão na barra de espaço, um botão no N e um botão no M, você já resolveu todos os botões presentes no jogo. Então vamos lá, acabou aqui o tempo, a gente ganhou 3 cartinhas, 2 cartas de moeda e 1 carta de vida. Eu vou explicar essas cartas já já, a gente liberou a próxima caixinha, a caixa dos sonhos, eu vou aumentar a velocidade aqui, só pra esse vídeo não ficar muito longo. Não vou me preocupar muito com o tempo, eu realmente quero mais passar informação pra vocês, mas só pra não ficar muito longo, vou pausar novamente, a gente ganhou mais 2 cartas, a carta do contentamento e a carta da paixão. Eu vou separar essas cartas aqui, só pra vocês se ligarem. A carta do contentamento, como vocês podem ver, ela tem um contadorzinho aqui, tá? Algumas cartas tem contador, algumas delas quando esse contador zerar, elas vão se transformar em outra carta e algumas vão simplesmente desaparecer do tabuleiro. No caso do contentamento, ela vai desaparecer do tabuleiro, tá ok? Eu vou deixar isso aqui rodar. Eu vou pegar minha carta de vida, tá vendo? Minha carta de vida é o meu ponto de vida. Quanto mais cartas de vida eu tiver, mais pontos de vida eu tenho. Se você ficar só com essa carta, você só tem um ponto de vida. Se esse ponto zerar e o jogo precisar tirar mais um ponto de vida seu, aí você morre a game over, tá ok? Suas cartas de fundo é o seu dinheiro, tá? Você precisa dele pra sobreviver. Eu vou dar iniciar aqui, vai levar 60 segundos. Enquanto isso, essa aqui é a nossa caixa de estudo, tá ok? Dentro das caixas tem sempre uma explicaçãozinha, tá? Eu não vou estar focando nisso agora, porque como eu disse, não é exatamente um let's play que eu quero fazer. Eu quero mais fazer um tutorial, passar a informação pra vocês, tá ok? Nossa carta do contentamento já já ela vai pro saco e a nossa caixa de estudo já já vai estar liberada pra gente. Mais 30 segundinhos. Ok. Aqui a gente deu 3 cartinhas, mais uma carta de dinheiro, tá? Uma carta de vitalidade, eu vou explicar. E a nossa carta de vida de volta, mas ela vai ter um contador de 60 segundos. Ou seja, por 60 segundos eu não posso utilizar essa carta, tá? Carta de vitalidade. A carta de vitalidade, ela serve pra duas coisas. Uma eu vou explicar mais pra frente, outra eu vou falar agora. A carta de vitalidade serve pra você ganhar uma nova carta de vida, tá ok? Pra isso eu preciso de duas cartas de vitalidade, e aí eu vou ganhar uma nova carta de vida. Eu vou mostrar isso pra vocês já já, assim que liberar essa carta do estudo aqui. A caixa do estudo aqui, desculpa. Aqui é a caixa da passagem do tempo. Ou seja, a cada 60 segundos ele vai tirar uma moeda sua, tá ok? Pra que você se sustente. Pague suas contas, compre comida, esse tipo de coisa. Beleza? Se você não tiver, você vai ganhar uma caixinha de passando fome, né? E aí se você não der um jeito de curar isso aí, você pode ganhar um game over aí por não ter como se sustentar. Bom, ganhamos 11 cartas. 9 são de dinheiro. Ô meu Deus do céu. Depois eu passo aqui. Aqui é uma herança, e aqui é a carta da razão. Passar a carta da razão pra cá. Vou deixar a herança quietinha aqui por enquanto. Bom, a carta de vida, a carta da paixão e a carta da razão são cartas semelhantes. São cartas que fazem, tem um efeito muito grande no jogo. Por quê? A carta de vida você pode trabalhar com ela, além dela ser o seu ponto de vida. A carta da paixão e da razão também são cartas de trabalho. Você coloca aqui, dá start, você vai estar trabalhando ou com a paixão, ou com a razão, ou com o seu ponto de vida, que no caso seria empregos manuais, trabalhos manuais, tá ok? Das três opções, na minha opinião, trabalhar com a paixão é a melhor opção, porque você ganha mais dinheiro dessa maneira, tá? A carta da razão seria o mais estável, um emprego mais estável. Você trabalha numa empresa chamada Glover e Glover, mas a desvantagem dela é que esse emprego tem um contador de tempo. Ou seja, você precisa utilizar a carta do seu emprego na caixa de emprego em um determinado período de tempo, senão você desce um cargo no seu emprego, e aí você meio que tem que começar do zero, que cria uma situação um pouco chata, tá ok? Então primeiro de tudo eu vou botar essa carta da paixão aqui, vou mandar iniciar, tá? Não vou colocar absolutamente nada aqui, mas a gente pode colocar uma outra carta que eu vou mostrar pra vocês. Por enquanto eu não vou usar isso daqui, tá? A nossa herança, porque isso vai continuar o jogo. Primeiro eu quero que vocês tenham um pouquinho mais de calma, tá? Pra que vocês possam jogar com um pouquinho mais de calma. Vai pegar mais uma moedinha aqui, tranquilo. Nossa carta de vida já está disponível. Como eu disse, se você usar ela aqui, no trabalho você ganha uma carta de vitalidade, mas você também pode usar ela aqui no estudo, e o resultado é o mesmo, com a diferença que ela não vai ganhar o contador de 60 segundos. Assim que acabar isso daqui eu posso usar ela novamente, tá? A carta da paixão com um contadorzinho e uma carta de glimmering, tá ok? Exatamente a mesma coisa que aconteceu com a carta de vida, vai acontecer com a carta da paixão. Já está avançado, né? Já está avançado. Vamos só esperar finalizar aqui pra que a gente possa continuar as nossas explicações aqui no jogo. Às vezes podem aparecer outras caixas, tá? Aqui está dizendo que você está com vontade de fazer coisas exóticas, obsessão, alguma coisa. Sempre que uma caixa abrir e tiver um ímã aqui, ela automaticamente vai pegar a carta que ela necessita, tá? Do seu tabuleiro aqui. Deixa eu finalizar aqui, beleza. Ganhei minha carta de vida de volta e ganhei mais uma carta de vitalidade. Com duas cartas de vitalidade na mão, eu vou usar as duas aqui no estudo. Vou dar iniciar. E vamos aguardar 60 segundos pra que a gente tenha o resultado esperado aqui. Aqui a gente ganhou a carta Relestlessness, né? Essa carta também é um contadorzinho. Se esse contador zerar, ela vira uma carta de pavor. Como é que a gente evita que ela vire uma carta de pavor? Como eu disse que eu ia explicar depois, usa aqui paixão, dá start, vai abrir isso daqui, você coloca a sua carta Relestlessness. Esse símbolo aqui quer dizer que toda a carta que for utilizada nessa situação, ela é perdida pra sempre. Beleza? Vamos lá, já já a gente vai seguir a história do jogo, mas por enquanto eu quero preparar vocês pra isso, tá? Vou primeiro ganhar mais um ponto de vida, vou ganhar mais um ponto de paixão. Só preciso ver se vai dar tempo. Ok, vai, vai, vai dar tempo, vai dar tempo. Ganhei aqui uma carta de habilidade e mais um ponto de vida. No caso, eu precisava segurar isso daqui, mas eu acho que eu vou acabar perdendo. Eu fiz muito antes. Eu vou acabar perdendo essa carta. Chato, mas tudo bem. Ou talvez não. Beleza, ganhei aqui contentamento, ganhei dois de dinheiro, minha carta da paixão tá com um contadorzinho, ganhei mais um glimmering, e a carta do contentamento. A carta do contentamento, que a gente já havia visto antes, ela é uma carta que countera a carta do pavor. Tá ok? Vamos chegar nisso mais pra frente. Vamos estudar aqui a nossa carta glimmering, outra carta glimmering, pra gente ganhar habilidade. Quando tá rodando aqui, eu vou explicar a carta de habilidade. Isso quer dizer que você é melhor em fazer determinados empregos. Tá ok? No caso, se eu fosse trabalhar com trabalhos manuais, usando sempre isso aqui, em vez de eu usar minha carta de vida, eu usaria minha carta de habilidade. Tá vendo? Com uma carta de vida. E aí eu ganharia mais dinheiro fazendo isso. Tá ok? Só que eu não vou fazer isso no momento, eu vou deixar minha carta aqui separadinha. Vamos ganhar aqui fleeting reminiscence. Vou aguardar aqui só mais um pouquinho, pra gente poder seguir. Ok. Mesma coisa, ganhei a segunda carta da paixão, e ganhei a habilidade de imaginação vívida. Tá ok? Se eu fizer a mesma coisa com a carta da razão, eu vou ganhar mais uma carta da razão. Primeiro eu vou ganhar duas erudições. Tá ok? Aí eu vou transformar essas duas erudições em mais uma carta da razão. Se você for trabalhar com razão, é importante que você tenha duas ou três cartas da razão. Porque isso vai ser muito utilizado em determinada parte do jogo. Quando você chegar numa certa posição dentro da empresa, você precisa de duas cartas da razão pra poder dar continuidade. Tá ok? Então, se você for trabalhar com razão, é muito importante que você tenha duas ou três cartas da razão. Como eu disse anteriormente, eu gosto de usar a parte de paixão, tá? Ou seja, de trabalhar pintando quadros. Na minha opinião, é mais estável. Você ganha um dinheiro melhor. Sempre que eu uso... É só você utilizar aqui a sua habilidade, imaginação vívida. No caso, a gente não vai usar nada aqui. Eu acho que a gente não precisa usar nada. Vou usar só uma paixão. Tá? Inspiração. Eu não vou usar... Eu posso usar Fleet Reminiscence. Aqui. Beleza. Mas não é o nosso objetivo. A gente vai trabalhar de outra maneira, só porque a gente ainda não tem as cartas necessárias. Tá ok? Vou deixar rodar aqui. A nossa carta de habilidade serve pra isso. A gente pode evoluir essas cartas. De que maneira? Vou colocar paixão aqui. Vou mandar iniciar. Pegar mais uma carta de contentamento. Aqui eu não vou fazer nada. Mas nesse momento ele vai pedir por dinheiro, tá? Pra você comprar tintas melhores. Melhorar suas pinturas. Não é necessário. Você pode sim colocar aqui. Mas não é necessário. Tá ok? Você pode seguir muito bem sem precisar disso. Essa aqui. Cartas de pensamentos... Pensamentos ruins, né? Pensamentos negativos. Se você tiver uma carta de pavor, ela automaticamente vai puxar isso aqui pra cá. Sua carta de pavor. Tá? E essa caixa pode se transformar numa caixa de desespero. Quando aparece uma caixa de desespero, você tem três chances, mais ou menos. Na verdade, quatro chances de resolver esse problema. Como? Ela vai puxar uma carta de pavor. Se o tempo zerar e você não tiver uma carta de contentamento, ela vai gerar uma segunda carta de pavor. Se isso se repetir, ela vai gerar uma terceira. E aí vai começar um contador vermelho. Se você, por um acaso, deixar ela gerar a quarta carta de pavor, é game over. Porém, a carta de contentamento, ela cancela uma carta de pavor. Tá ok? Então, sempre que você tiver uma caixinha de desespero acumulando carta de pavor, dá um jeito de criar uma carta de contentamento. Qual é a maneira mais fácil de você criar? Existem várias maneiras. Por exemplo, trabalhando com o que você gosta, trabalhando com paixão. Mas a maneira mais simples, você tá numa correria, é preciso muito de uma caixa de contentamento. Pega uma moeda e coloca na caixa de sonho. Tá ok? Aí, depois de 60 segundos, você vai ganhar uma carta de contentamento. Beleza. Vamos seguir aqui. Ok, ganhamos sete cartas. Ganhamos aqui duas cartas de mística, uma carta de glimmering. Tá, duas, na verdade, glimmering. E dessa vez, a gente não ganhou dinheiro e ganhamos nossa carta de flit e reminiscence de volta. Você pode utilizar o trabalho com habilidade de imaginação pra segurar cartas que você não quer perder. De que maneira? Coloca aqui mística, coloca mística, dá start. Quando ele pedir inspiração, coloca a carta que você não quer perder. Essa carta aqui, o contador vai parar de rodar até ela finalizar. Tá ok? Não são todas as cartas que podem ser utilizadas aqui, mas você pode usar essa dica pra segurar algumas cartas. Já já eu vou seguir com o jogo, eu só realmente quero explicar essas funções aqui pra vocês. Vamos lá. Tenho aí minha carta da paixão de volta. Ganhei aqui. Eu vou colocar aqui, beleza. Que aí só pra adiantar mesmo, como já tô trabalhando, já vou ganhar outra de qualquer jeito. Mas vamos deixar de separar dessas cartas de glimmering. Beleza, ganhei mais uma cartinha aqui que a gente já conhece. E aqui é a caixa da doença. Você vai ficar doente, ok? Uma das suas cartas de vida vai se transformar numa carta de aflição. Assim que a gente ganhar essa carta, eu vou explicar pra vocês como é que vocês se livram disso. Ganhamos dinheiro. Contentamento. Mística, mística. Dessa vez a gente não ganhou o glimmering. Vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Eu vou... É, eu não vou precisar segurar. Eu vou usar uma das minhas cartas aqui. Vou usar uma das minhas cartas de glimmering. Geralmente tem efeitos melhores em questão de ganhar dinheiro. Beleza, perdemos a carta de contentamento. Tudo bem. Vou colocar essa moeda aqui só pra vocês verem como é que é. E aqui ganhamos duas cartas, ok. Vou pegar as minhas cartas de glimmering. Vou colocar aqui novamente. Só que em vez da gente ganhar mais uma carta de paixão automaticamente, a gente vai ganhar um outro tipo de carta. Ganhamos aflição aqui. Como vocês podem ver, eu só tenho um ponto de vida agora porque uma das minhas cartas de vida foi transformada em uma carta de aflição. A gente cura assim. A gente coloca ela aqui, tá? Ele vai pedir ou uma carta aqui ou uma aqui. Se você quiser curar com medicamentos, uma moeda aqui. Se você quiser curar com vitalidade, você precisa ter uma carta de vitalidade. Ou seja, ou trabalha com a sua carta de vida, tá? Ou estuda a sua carta de vida. Assim que você ver que vai ganhar uma aflição. Aí você não precisa gastar dinheiro se curando. Só iniciar aqui. 60 segundos depois você vai ganhar a sua carta de volta. Tá? Vou ganhar aqui a moedinha. Ganhamos três moedinhas dessa vez. Show! Ganhamos mais um glimmering e mais uma carta de mística. Vou continuar utilizando a nossa habilidade aqui. Eu não vou utilizar você agora porque eu quero usar você ali na parte de estudo. Aqui é a carta de investigação. Alguém está te investigando, tá? Alguém está querendo saber o que você anda fazendo. Então sempre que você tiver uma carta de mística, essa caixa pega ela automaticamente. Tá ok? Isso pode acabar gerando notoriedade ou... Como é que é o nome da palavra? Ou evidência contra você. Tá ok? Aí você pode acabar sendo preso, levar um game overzinho e tal. Então... Por isso que a gente sempre usa as nossas cartas de mística todas... Ih! Apertei muito a barra de espaço. Sempre a gente usa todas as nossas cartas de mística aqui no trabalho. Para que não fique pegando. Tá? Isso aqui é o nosso primeiro adversário. É quem está investigando a gente. Beleza. Como eu disse, você não vai ganhar automaticamente uma nova carta de paixão. Você vai ganhar uma lição aprendida. A gente vai fazer isso novamente, porque a gente quer outra lição aprendida. Ok. Dinheirinho. Como vocês podem ver, nosso dinheirinho geralmente fica entre 9 e 11. É o suficiente, tá? Aqui nessa parte do jogo para que a gente consiga se manter. Na verdade, é suficiente por boa parte do jogo para a gente conseguir se manter. Esse valor. Não precisa se preocupar muito com isso, não. Aqui. Ganhamos nossa carta de vida de volta. Quando essa caixa aparecer, geralmente você vai ganhar uma carta de vitalidade. Assim, de graça. Sem fazer nada. Tá ok? Você simplesmente vai ganhar uma nova carta de vitalidade. Aí é bom que você pode estudar já e já combar para ganhar a mesma coisa. Tá? Ganhamos aqui a carta de vitalidade, aliás. Então, a chitinha ia ter acabado. Beleza. Vocês podem ver, eu vou ficar repetindo isso aqui. Parte de trabalho é basicamente só isso. É ficar repetindo isso aqui, ó. E ganhando dinheiro. Ok? Beleza. Ganhei mais uma lição aprendida. Vou deixar as duas aqui separadas. E vamos aguardar um pouquinho só. Só terminar aquele trabalho ali. E já, já a gente vai continuar aqui. Essa caixa aqui eu já expliquei. Essa aqui também. Beleza. Vou selecionar tudo. Tá tudo na mão. O que a gente vai fazer agora? Pegar a nossa carta de habilidade. Vamos colocar em estudar. E ele vai pedir duas lições aprendidas. Uma. Duas. Sempre a lição é correspondente à carta que você utilizou. No caso, eu usei paixão. Então, do Glimmering, se fosse razão, erudição. Uma lição aprendida. E se fosse vida, vitalidade. Uma lição aprendida. Vamos dar start aqui. Em 60 segundos, a gente vai ter evoluído a nossa carta de habilidade. Isso vai fazer com que a gente possa ganhar mais dinheiro com a nossa habilidade. A gente fica melhor no nosso trabalho. No nosso emprego. Como se a gente tivesse arrumado uma especialização. O Lelestres está na mão. Vamos usar aqui uma paixão. Vamos nos livrar dessa carta aqui. É só uma coisa que eu havia esquecido. Contentamento cancela pavor. Pavor cancela fascinação. Tá ok? Se você tiver tendo problemas com muitas cartas de fascinação. Podendo levar um game over. Arruma uma carta de pavor. E rapidinho você se livra delas. Tá ok? Nossa habilidade está melhorada. Era imaginação vívida. Agora imaginação selvagem. E a gente ganhou a terceira carta da paixão. Tá ok? Beleza. Com isso na mão, como eu disse. Você pode fazer isso para todas elas. Habilidade de vida. Habilidade de razão. E essa aqui é a habilidade da paixão. Agora eu vou seguir o jogo. Vou colocar aqui a nossa herança. E vou colocar uma carta de razão. Para que a gente possa seguir. Deixa eu só terminar aqui. Para que eu possa mostrar agora como que melhorou. Qual que é a mudança. Tá ok? Ok. Ganhamos a nossa carta de razão. De volta. Ganhamos aqui direções para Mortland. Morland, aliás. Essa cartinha aqui de tentação. Anotações sobre um possível colaborador. E uma carta de história. Tá ok? Vou deixar separada aqui a carta de história. Tá? A gente vai pegar aqui direções para Morland. Vai colocar aqui. Isso vai liberar a nossa caixa de exploração. Tá bom? Aqui. Chegamos mais dinheiro. Beleza. Ganhamos contentamento. E aí como é que muda aqui? Em vez de duas vai passar a ser três. Vamos colocar todas as notas místicas. Aqui e colocar o nosso Glimmering aqui. Finalizou. A gente vai ganhar aqui. Morland Shop. É uma localidade. E liberamos a caixa de exploração. Tá ok? Vamos ganhar mais uma cartinha de história. E aí a gente vai fazer o que? Como funciona a carta de exploração. Você vai pegar uma localidade. Vai colocar dentro dela. E ele vai pedir dinheiro. Você vai colocar uma moedinha aqui. E vai dar iniciar. Assim que acabar esse tempo. Você vai ganhar novamente. A sua carta de localidade de volta. E vai ganhar uma carta de... De um livro. Muito provavelmente. Um livro. Ou algum manuscrito. Que você vai utilizar aqui para estudar. E aprender novas habilidades. Ou aprender novas localidades. Tá ok? Aqui a gente vai colocar. Anotações de possível colaborador. Vou deixar rodar aqui. Vou colocar isso para cá. Mais uma carta de contentamento. Por enquanto a gente não vai estar precisando. Mas tudo bem. Ganhamos mais uma carta de mística aqui. E liberamos a caixa de conversa. Tá ok? Como eu disse. Um livro. E novamente o Morland Shop. Vamos pegar esse livro. Vamos colocar aqui. Para que a gente possa aprender. Alguma habilidade. Ou alguma localidade. Tá? A gente vai ganhar muita carta de mística. Aqui. Tá ok? Só toma cuidado. Para que isso não gere notoriedade. E claregar problemas. Mas pelo menos dinheiro. Você não vai ter problema. Por enquanto são três. Depois vão virar quatro. Depois cinco. E assim por diante. Tá ok? Para continuar melhorando a nossa habilidade. Da mesma maneira que eu fiz para melhorar daquela vez. A única diferença é que a gente vai ganhar. A gente vai precisar de mais lições aprendidas. Depois vão precisar de três. Depois quatro. E assim por diante. Tá ok? Essa aqui é a carta de um conhecido. Tá? No caso essa carta aqui. Ela não vira um seguidor. Quando você abrir o seu culto. Ela vira um peão. Tá ok? Vamos pegar isso daqui. Vamos colocar aqui. Carta de história. Tá? As cartas de história. Elas tem um nível. Tá? Elas tem tipo. Isso aqui é um tipo. Lanterna. Essa aqui é de outro tipo. Cadê? Aqui no cantinho. Tá? Histórias secretas. E aqui tem um nível. Que é o númerozinho do lado. Nível dois. Para a gente conseguir uma carta de nível quatro. A gente junta duas cartas de nível dois. Aqui no estudo. Tá? Duas cartas iguais. De nível dois aqui no estudo. Junto com uma carta de... Eu só não lembro se é glimmering ou erudição. Eu acho que é erudição. E aí você evolui a carta para ganhar uma carta de nível quatro. Tá? Outra maneira que a gente pode ganhar novas cartas. A gente vai pegar essa aqui. A carta de história. A gente vai colocar aqui no... Não. Calma aí. Coloca isso aqui primeiro. Beleza. Deixa rodar. Vamos com calma. Vamos com calma. Colocamos ali primeiro. Deixa rodar. Vou colecionar tudo aqui. Ganhamos aqui mais uma carta de história. Show. Não foi um livro novo que a gente ganhou. Vou colocar o Moron Shopping aqui novamente. Deixa eu só botar para trabalhar. Porque não dá para deixar essas cartas de mística paradas aqui não. Aqui eu vou pegar uma carta de paixão e vou jogar no sonho, tá? Quando iniciar eu vou pegar uma carta de história e colocar aqui. Já já vou explicar por que eu fiz isso. Moron Shopping. Mais um livro que a gente vai estudar já já. Cadê o livro? Vou ler aqui. Não, no caso eu ainda tenho que aprender latim. Nem todo livro você vai conseguir ler de cara. Às vezes você tem que aprender novas línguas para que você possa traduzir esses livros e aprender então o que eles têm aí para ensinar para vocês, tá bom? Vou colocar isso aqui. Vou pegar a minha dina aqui. Vou fazer a mesma coisa. Aqui a gente basicamente vai ficar repetindo isso. direto para que a gente possa ganhar o nosso dinheiro, tá ok? Vamos só guardar aqui. Beleza. Ganhei as minhas cartas de volta e ganhei um conhecido. Beleza, é isso que eu queria. Conhecido e alguém que passou assim, tá ligado? Mais ou menos isso. Vou pegar o nosso conhecido. Opa, levei a mesa toda. Vou colocar aqui, tá? E vamos lá. Com isso a gente vai começar o nosso culto. É assim que a gente começa o nosso culto. Vamos ganhar nossas três cartas de volta, tá ok? Três não, duas aliás, na verdade. Vamos ganhar essa carta aqui, a Buzzing in the Brain. E vamos ganhar a carta do caminho. Aí o que a gente faz? A gente pega a carta do caminho, joga aqui, inicia e joga uma carta de paixão. Deixa eu só pegar esse livro aqui. Ok. Aqui a gente tá iniciando o nosso culto. Vamos ganhar novamente a nossa carta. Vamos ganhar notoriedade, tá ok? Mas a gente também vai abrir essa nova caixa aqui, onde ele vai pedir os princípios fundadores do seu culto. Vamos pegar uma carta de história. Deixa eu só pegar isso aqui. Ok. Já, já eu vou continuar com isso aqui. Vai pedir a sua razão. Me enrolei aqui. Vai pedir a sua razão. É só pegar uma carta de razão e colocar aqui. Deixa eu só botar assim. Caraca, eu tô levando o mapa inteiro. Mystique, Mystique, Mystique. Eu acho que isso aqui eu não posso nem utilizar. Eu não posso sim. Só pra não virar outra carta. Vou deixá-la aqui por enquanto. Assim que acabar esse computadorzinho aqui. Não, aqui foi a parte do sonho. A gente colocou a carta do caminho. Com a carta da paixão, vai abrir esse mapinha aqui. Tá ok? Como você pode ver, eles têm várias portas. Tá? A porta do pavão. A porta do alce, se eu não me engano. A porta branca e a porta da aranha. E tem aqui a porta da floresta. Que a gente já tinha descoberto o caminho. Tá ok? Pra abrir as outras portas, você tem que usar a carta do caminho. Se eu não me engano, em vez de usar a paixão, você usa uma carta de história de nível 4 ou maior. Aí, geralmente, você vai ganhar outra carta de caminho pra uma dessas portas. Tá ok? Caraca, eu tô falando que tá ok direto, velho. Então, aqui a gente tem três cartas. Uma, a gente tá vendo qual é. Duas estão ocultas. Mas, geralmente, o nível dessas duas cartas é maior do que essa daqui. Se você precisar dessa carta, é só pegar ela aqui e colocar no centro. E você vai sair com ela. Se não, você abre uma dessas e vê o que a gente espera. Eu vou abrir essa daqui. Ok. A gente vai pegar ela. Vai colocar aqui. A gente vai poder sair com as três cartinhas. Tá ok? Vamos seguir aqui. Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Meu primeiro recruta vai ser o conhecido. Como eu disse, conhecidos viram seguidores. Essa carta aqui vira peão. Tá ok? Caraca, velho. Vamos pegar o nosso dinheirinho aqui. Beleza. Ganhei aqui um seguidor. E a minha carta da razão. Com o contador. Minha carta de história novamente. Nosso QG temporário. E o nosso culto. Como é que a gente faz para trazer mais pessoas para o nosso culto? A gente vai pegar a nossa carta de história. E vai colocar aqui. E vai iniciar. Isso geralmente vai fazer com que você ganhe mais cartas de conhecidos. Ou mais cartas de peões. Como é que eu faço para transformar essas pessoas em seguidores? A gente vai pegar aqui o nosso culto. Vai colocar em conversar. Em associate. A gente vai colocar aqui a pessoa que a gente quer que vire. Em cerimônia. A gente vai pegar uma carta de história. E vai jogar aqui. 30 segundos depois. A gente vai ganhar um novo seguidor. Ou um novo peão. Beleza. Ganhei um ritual. Aprendi um ritual com aquele livro. E ganhei mais uma carta de história. Essa daqui. Vou colocar para trabalhar. Mystique. 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 Uma aflição. A gente já sabe curar. Vou botar aqui. Só para mostrar. Como é que a gente faz com a vitalidade. Ganhando aqui a nossa carta de história. Um peão. Como eu disse. E a nossa carta. Do culto. Vou botar isso daqui. Só para a gente ganhar mais um seguidor. Vou colocar novamente. Não. Mystique. Que eu quero. Vou botar essa daqui. Só para ela não virar. Uma carta de vitalidade. Essa aqui vai virar de qualquer jeito. Então. Não adiantou muita coisa. Como eu havia falado. Ela tem um imã. Ela automaticamente puxa as suas caixas de pavor. Tá. Mas por sorte. Eu tenho contentamento. Se eu não me engano. Vai dar para counterar de boa ali. Viu. Já puxou o contentamento. Tá. Beleza. Uma carta de vida de volta. E uma carta de vitalidade. É só pegar a aflição. Vou botar aqui. Vitalidade. Aí você consegue ficar curado. Sem precisar gastar dinheiro. Vai puxar uma carta de paixão. Vou parar aqui. Por enquanto. Deixa eu só finalizar aqui. Porque o básico do jogo. É isso. Aqui você já tem o seu emprego. Gerando fundos. Uma quantidade boa de fundos. Por sinal. Geralmente quando eu trabalho com razão. Eu ganho muito menos. Eu fico. Geralmente entre 5 e 6 moedas. Tá. É meio que a base. Quando eu trabalho com paixão. Pintando quadros. Geralmente. A gente fica 16. 17. A média geral. Para mim. É 12. 13. Mas vocês veem que é muito fácil. De ganhar dinheiro. Se eu estivesse fazendo mais. Visitas ao Morland. Provavelmente eu ia estar. Meio que preso. Entre 11 e 12. Mas vocês veem que é um bom dinheiro. Dá para você se sustentar. E dá para você fazer as suas explorações. De boa. Tá. Depois vão ter outras localidades. Onde você vai precisar mandar. Os seus associados. Os seus seguidores. Os seus peões. Tá. Aqui ó. Ganhamos mais um. Eu queria só ver. Se eu consigo ganhar um personagem único. Tá. Mas enfim. Vou explicar aqui rapidamente. Para vocês. Tá. A base do jogo. É essa. Sempre que você ganhar. Uma carta dessa daqui. Tá. Ela vira. Uma carta de seguidor. Sempre que você ganhar. A Ranger On. Você vai ganhar uma carta de peão. Tá ok. Localidades. Você coloca a localidade aqui. Explora ela. Aqui no caso do Morland Shop. Você só vai ganhar itens mesmo. Livros. E coisas para você aprender. Tá. Introdução História. Aí depois você tem que aprender. Com o latim e tal. Algumas vezes. Você vai ganhar cartas. De personagens únicos. Como é o caso do Detetive. Aqui. Ele é um personagem único. E outras pessoas. Vão poder te ajudar. Vai ter um personagem. Que se você. Falar com ele. Ele vai pedir alguma coisa. Ele vai falar de um ritual. E vai ter um sacrifício. Nessa hora. É muito importante. Que você já tenha seguidores. Tá. Se você não tiver. Você vai ser o sacrifício. E dá game over. Mas o básico do jogo. É isso. Você tem que prestar muita atenção. No seu trabalho. Nos seus sonhos. Se você ganhar uma carta de aflição. Dá um jeito de curar ela. Porque carta de aflição. Que não for curada. Vira uma carta de decrépito. Uma carta de decrépito. Ela toma o lugar. De uma das suas cartas de vida. E ela não tem cura. Até mais na frente do jogo. Quando você aprende um ritual. Para cancelar isso. Mas até lá. Digamos que você só tinha um ponto de vida. Virou uma aflição. Você não tratou. Virou uma carta de decrépito. Se por um acaso. Você ficar doente de novo. Vai iniciar um contador. E você morre. Porque você não tem nenhum ponto de vida. Para perder. Você já perdeu o único que você tinha. Por isso que eu ensinei. Como vocês ganharem mais pontos de vida. Mais pontos de paixão. Mais pontos de razão. Porque é importante no jogo. Sempre melhore. Sua habilidade. Aqui no caso. Se a gente quiser melhorar de novo. Como eu disse. Eu vou precisar de três lições aprendidas. Aí quando finalizar. Vou ganhar mais uma carta de paixão. Vai melhorar isso daqui. Tá ok? E se eu precisar melhorar novamente. Vai pedir quatro lições aprendidas. E mais uma carta extra. Mas vale muito a pena. Porque você ganhou uma boa grana. Fazendo isso. Carta do estudo. Sempre é importante que você pegue. Os livros que você ganhou. Estude. Para ganhar novos rituais. Para ganhar novos conhecidos. Para ganhar novas localidades. Aqui no caso. Vem mais um conhecido. Sem problema nenhum. Só ir colocando isso aqui. Falando do oculto. Vamos aí. Vai falando do oculto. Você pode usar outras cartas também. Não precisa ser só essa não. Mas vai falando do oculto. E vai sempre resolvendo. No mapinha. Sempre tenta ir no mapinha. Usar aqui a carta do caminho. Da start. Usar a sua carta da paixão. Para que você possa ganhar novas cartas. Que algumas você só consegue por ali. Beleza? Deixa eu só. Se eu não me engano. Eu preciso de uma erudição. Para melhorar essas cartas. Beleza. Agora eu tenho duas dessas. É só juntar elas duas aqui. Vai juntar aqui. Vai juntar aqui. Vai contar um segundo. Vai começar um contador de 60 segundos. E aí depois ele vai pedir uma nova carta. Se eu não me engano. É erudição. Se eu estiver errado. Eu faço uma anotação aí no vídeo. Mas eu acho que é a erudição que ele pede. Para você poder ganhar uma carta de nível 4. As cartas. Você vê que tem um círculo. Nível 2. Nível 4. Nível 6. Nível 8. E aí. Até chegar no nível completo. Eu só não lembro se o nível 8. É o último nível dessa carta. Mas o básico do jogo. Para que vocês possam começar. Para que vocês possam. serem introduzidos aqui no Cultist Simulator. É isso. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida. Vocês podem falar comigo aí nos comentários desse vídeo. Espero que tenha conseguido passar todas as informações. Da melhor maneira possível para vocês. Rumor peculiar é uma carta boa. Rumor peculiar você usa em explorar. Só para finalizar aqui. A última carta. Tinha esquecido do rumor familiar. É uma carta que até hoje eu só ganhei aqui. Através do sonho. Através do caminho. Estou com 3 cartas. Eu tenho que me livrar dessas cartas. Tenho que dar um jeito de me livrar dessas cartas. Deixa eu... Estou sem Mystique não. Só estou com uma. É. Eu dei mole. Deixei... Eu investi a 100 pegando todas as minhas cartas. Dei muito... Ah, tinha duas. Ah, tinha duas, cara. Não vi. Bota... Não posso botar isso. É. Vou botar você mesmo, então. Se você usar uma dessas cartas. Fora uma inspiração. Você ganha notoriedade. Acabei de lembrar disso. Notoriedade. Mais uma pessoa para virar um peão aqui. Tá. Um rumor. Você pode usar ele em explorar. E aí você pode ganhar... Localidades. Tá. Ou conhecidos para virar... Para virarem seguidores. Bom. Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha conseguido passar. Todas as informações que eu consegui pegar desse jogo para vocês. Aqui é só o básico mesmo. É só para vocês poderem ser iniciados no jogo. Para que vocês possam começar a própria jornada de vocês. Se por um acaso vocês ganharem Game Over. Não tem tanto problema assim. Porque você pode começar uma segunda jornada de uma maneira muito mais simples. Você... O jogo geralmente te dá três opções. Tá. De você começar uma segunda jornada. Às vezes ele te dá a opção de começar do zero. Tá. E às vezes ele te dá três opções. Uma onde você... Vai ser uma pessoa com bastante dinheiro. Você vai ser um detetive. Ou vai ser um médico. Tá. Se você for um médico. Você vai ter uma carta de emprego de médico. Que você vai utilizar aqui. E ela sempre... A cada 60 segundos vai te dar duas moedas de ouro. Tá. É fixo. Não dá para melhorar isso. A cada 60 segundos. Duas moedas de ouro. Se você for uma pessoa que já tem bastante dinheiro. Você tem a habilidade de pintar quadros. Mas você já começa com coisa de 30 moedas. Uma parada assim. E se você for um detetive. O emprego dele também tem um contadorzinho. Tem que ficar colocando toda hora aqui. É um pouquinho complicado. Eu não gosto de trabalhos com contador nesse jogo. Já tem contador demais. Eu acho que... Por isso que eu gosto de trabalhar pintando quadros aqui. O dinheiro é bom. E você consegue ficar numa boa. Tá. Não deixem a investigação ficar pegando todas as suas cartas de mística. É por isso que você usa elas todas no seu trabalho. Tá. Porque senão pode gerar evidência contra você. E aí pode levar a um game over. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de curtir os vídeos. Quem quiser compartilhar. Eu agradeço. Mas já foi ali somente a observação de vocês. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu.